Até não fiquei alta na mim mesmo, ah, média, está média agora. Olha lá, são as fichas. Oh yeah, oh yeah, oh yeah Ok, não é que assim é que ele está a fazer coisa, é assim que não faz. Hum, se valeu a pena o dinheiro gasto, vá para o ponto, para reconhecer intimamente eu. Agente, eu confirmei que sua companheira Filau já está aqui, entre em contato assim que chegar. Os senhores indicam que esta área é segura. E aí, o que é isto? Porquê que o rato me está a ficar aqui no Poesamana? Oh! Ei, dá só uma olhada aqui. Estamos perdendo toda essa área. Os paderneiros estão vindo com tudo bem aqui. Coloque o seu pessoal aqui. Vejo que chamaram mais alguém. Agente Filau. 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 Agora, se me permite. Tenente. O oficial Hazen e a equipe estão por dentro da situação, se quiser saber notícias fale com ele. Complete sua ativação no terminal para habilitar o status operacional da diretriz 51 e seu equipamento. Identidade confirmada. Equipamento shade ativado. O que é? Sei lá, médico? Médica, tecnologia, peraí. Médica é o que? Não tem nada para usar. Quem precisa de uma porta e uma TV plana nessa hora? Em fim, já não basta esses idiotas maquiando, vai ficar pior. Aparentemente, os agentes beneficiários lá da Ilha Lakers ou morreram ou desistiram e foram embora. O que é quase na rua, ação de que as portas abriram, os presos fugiram e estão se jogando no rio... Espera aí, eu nem sei mano, que acabei de equipar meu... Segurança... Escudo balístico... Bomba pegajosa... Pulso... Ok... Só tinha uma, mano... É para usar na validade... O que é agora? O que é agora? O que é agora, caralho? Ali são outras jantas... Tem um ferro aqui com o seu nome... Restaure bloco e recupere alimentos... É para aqui? É para aqui? Aquela diferença em muitos bairros desde que essa bagunça começou... Mas, desde o play count, as ruas estão um pouco diferentes... Está mais difícil para a JTF se movimentar por aí e ajudar como fazia... Vem para baixo... Aviso, saindo da área segura. Então, isto é para ir ou não é? O AISA que intercepta transmissões dos locais do mapa... Assim consegue ter uma ideia melhor de onde está se metendo... A missão é para aqui? Missão secundária... Missão primária... Agente! Desorteiros roubaram os alimentos do Centro de Distribuição de Brooklyn Highs... Estão tentando vender de volta para o povo desesperado... Tentando lucrar em cima das pessoas que estão sofrendo... Recupere estes alimentos! E aí, está cabrando aí? Hã? Que tipo de relógio é esse? Boa vida! Caixa de suprimentos localizada... Chegando no local marcado... Chegando no local marcado... Olha ai, parou... Vamos lá... Ei, parou, o que é isto? Eu estou falando, não vai abrir... É porque você está fazendo... Estão apagando nós! Área segura. Inimigos neutralizados. Mano, esse parece que está a brincar o jogo mesmo, está a parar mano, o que é isto, está a parar o jogo, oh foda-se, oh que caralho... Atenção, forças inimigas se aproximando. Começa a rezar. Logo a versão, dá um jeito nisso? Porra, pegando ele! Hihihihi! Hihihihi! Aqui é o tio Rick. Vamos conversar? Só um papinho, beleza? Porque senão eu vou surtar. Também com as merdas que estou ouvindo, parece coisa de história de terror e não da vida real. Nem eu acredito que estou chamando esse nosso pós-apocalipse terrorista de vida real. Ponto de coleta marcado, chuta TF notificada. São os colegas... Ótimo trabalho agente, vamos devolver os alimentos para os necessitados. com nossas chamas, incinerando tudo que parece ter sido tocado pelo vírus. Propriedades, corpos... Eu ainda não percebo um caralho da xista merda, mano. E eu escuto todo tipo de teoria sobre quem está por trás disso. Alguns dizem que são funcionários da Vigilância Sanitária... Qual é o meu? O meu é este. Governo, gente da Vigilância Epidemiológica querendo limpar... E esta. Militares talvez, mas ninguém falou nada sobre milicos ou armas. Estes porra louca se cobrem da cabeça aos pés com roupas de proteção. Os lança-chamas são caseiros. Isto é uma confusão para agora. Um arma só me cria deste da merda, mano. Não sei nada. Eu sei que parece loucura. É como eu sempre digo. A paranoia é a única coisa normal nesses tempos. Eu estou tentando... Armas nada. Isto o que é isto? Ah... O meu é este. Esta é noite. Vida 600. Principal DPS. Blá 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 blá. Ok... Umas luvas... Melhores, melhores, luvas de trabalho, luvas para RT, não é, mas esta melhor, 6, eu acho que é aqui que conta, não é, mas... Ok, já está tudo isto aqui, proteção, isto... Ah, isto já é do jogo, acho que não tem mais nada... Nível 4... Será que a pistolinha mata bem? Esconderijo, missão secundária... Agente, uns desordeiros roubaram uma caixa de morfina. Vão tentar vender ou usar o produto. Tem gente com muita dor que precisa desse medicamento. Tente recuperar a caixa. Espero que a gente consiga ficar bem. Tentando, twelve, quatro... Tentando, velho, vá... Estou aqui, não se YouTuber. Estou aqui... O que é isso? O que é isso? O que é isso? Sente o gosto disso aqui! Fui! Fais! Só preciso aguentar mais que eles! O que é? Mas está a dar break desta merda! O que é isso? O que é isso?